E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer pra vocês um vídeo rapidinho, eu espero, que eu quero só compartilhar, mostrar com vocês, poder dividir o álbum de fotografia do aniversário de um ano da Sofia. Ficou lindo, lindo, lindo. E se eu pudesse eu saia com ele na rua e mostrava pra todo mundo, porque ficou muito fofo. Só tô me checando aqui um pouquinho, porque como eu tô com claridade, luz natural, eu tô bem espojada aqui mesmo, no chão, conversando com vocês, enquanto a Sofia tá tirando o nap. Mas eu quis só compartilhar com vocês mesmo. Não vou tá falando preço. Eu não vou tá compartilhando preço, porque como eu falei no update de um ano da Sofia, quem deu o aniversário dela foi minha mãe, junto com meu pai e minha madrasta. E então já tava tudo incluso, a festa, a fotografia, mas o pacote que a gente escolheu é um pacote que vinha com um álbum. Então, até então, eu não queria o álbum, porque eu achava bobeira. Eu falei, eu mesmo posso ir imprimir e tá. Aí, até a minha madrasta falou, não, Mariana, é um ano, você precisa ter de recordação pra ela. Eu falei, tá bom, então vamos fazer. E eu tô muito feliz que eu fiz, que a gente, que ela falou pra mim fazer, porque ficou lindo, lindo, lindo. Nessa sessão também incluiu uma sessão externa, e a gente escolheu tirar a foto lá no Botânico, pra, tipo, algumas fotinhas pra colocar no aniversário, e pra fazer o smash the cake dela. Aqui é tradição você fazer o smash the cake no dia do seu aniversário, mas eu acho que já tá popular em todo lugar, todo mundo faz foto do smash the cake. E a Sofia ficou tão bonitinha, ela ficou muito gostosinha, e ela amou, claro, fazer o smash the cake. E aí a gente escolheu fotografia e vídeo, é uma coisa que eu queria, certeza, era vídeo no aniversário dela. Eu não tive vídeo no meu casamento, e eu me arrependo amarguramente, por mais que eu falasse assim, vídeo é bobeira, vídeo é bobeira. Só que, tipo assim, hoje eu queria olhar pra trás e ver, relembrar aquele momento, eu só tenho fotos, eu queria ver, assim, sabe, a gente dançando, a gente se curtindo, e não tem. Então, por isso que uma coisa que eu queria muito era o vídeo. E aí, o álbum. Então, foi a sessão externa, o vídeo, a fotografia no aniversário, eles ficaram, tipo, aniversário todo, acho que foi 4 horas, 3 horas e meia, não lembro, e o álbum. Então, já tá longo o suficiente isso, porque rapidinho, então, eu vou mostrar pra vocês o álbum. E pra falar pra vocês, quem fez as nossas fotos foi o Lúcio Lima, eu vou deixar o site dele aqui embaixo pra vocês, se vocês quiserem entrar. Ele trabalha em Curitiba, mas eu não sei se ele faz por todo o Paraná, por todo o Brasil, mas vocês podem entrar aqui embaixo. E eu super recomendo, porque ele é super profissional. O Daniel ficou encantado com o trabalho dele, porque na hora que a gente foi fazer a sessão externa no Botânico, eu até fiquei com medo, porque ia ficar muito quente aquele dia, e eu fiquei com medo de demorar. E, acreditem ou não, a gente chegou lá 10h30, era, tipo, 11h20. Eu sei que a sessão demorou 30, 40 minutos, e ele tirou, tipo, 300 fotos, 280 fotos. Muito rápido, ele é muito bom profissional. Eu sei que ele faz pra casamento, essas coisas, mas pra criança, assim, ele é um excelente profissional. Então, o álbum dela veio assim, não sei se dá pra ver aqui, mas tá falando, tem o logo dele aqui. Fala Lúcio Lima, fotografia e filmagem. Daí, pra quem quiser aqui, o site dele é EstúdioLúcioLima.com.br Não dá pra ver muito bem, mas eu achei super chique. Eu acho que a minha mãe, alguém falou que tinha capa rosa também, mas eu acho que eles não chegaram a perguntar que cor que a gente queria. Ele mandou escuro, e eu não me importei com o escuro, até porque vai ficar guardado mesmo. E eu mal uso, eu tô, o álbum da Sofia tá aqui na, fica na prateleira daqui de casa, daí eu mal uso essa capa, mesmo é só pra guardar. Mas a capa é de couro, super boa qualidade, então, tipo assim, muito boa. E eu achei, ó, ela é revestida com tecido aqui dentro. Não sei se dá pra vocês verem, mas é um tecidinho marrom. E aí, olha que lindo, gente. Olha isso. A festa da Sofia foi uma festa dos meus sonhos, tudo cor de rosa, bem menininha mesmo. Então, essa foi a primeira página, ó, e a capa é grossa. É, aqui, deixa eu ver se eu posso mostrar pra vocês, ó. LúcioLima e, eu não sei, não sei se fala isso daqui, mas é uma capa, é tipo assim, é muita boa qualidade. Acho que eu nunca vi um livro assim, pelo menos eu não tenho nenhum, né? Então, detalhe, ele colocou, tem Sofia um aninho. Aqui do lado também tem Sofia. E a parte de trás é como se eu fosse embaçada, mas ainda da festa, tipo assim, é uma continuação, sabe? Então, a primeira página. Espero que dê pra vocês verem, olha que lindo. Assim, ele vai publicar no site, depois que ele tira a foto, você vai e escolhe. Fiquei uma semana escolhendo foto, porque era, tipo assim, 800 fotos e você pode escolher 80, assim, sabe? Ó, o detalhe da festa dela. Espero que dê pra vocês verem certinho. E as folhas é bem grossa. Ai, eu achei lindo. Olha. Dessa é uma foto inteira que ele fez. Sei que não dá pra ver perfeitamente, mas a gente está... Estamos tentando. Ó. Olha que linda essa foto, tipo assim, com a gente, sabe? Ficou perfeita. Eu e ela. Gente, eu comprei roupinha combinando com ela. Ó lá. Passa tão rápido. Ó, essa é a minha página favorita. Olha isso. É ela com o pai dela. Então, essa página é dedicada ao pai dela. Olha isso, gente. É muito gostosa. Essa carinha dela, eu não aguento. Olha. Olha isso, mamãe. Essa é a página, a capa da... Olha. A princesa. Jesus. Eu estou quase chorando vendo esse álbum aqui. Ó. Então, assim, ele mesmo que... Aí, tipo, depois que você escolheu as fotos, ele vai te mandar... Essa aqui é ela e a Bisa. Uma das Bisas dela. Ela, ele vai te mandar, mais ou menos, pra você verificar e ver se você aprova o formato da capa. Da capa não, do livro. E se você quiser fazer alguma modificação, eu não mudei nada porque ficou tudo perfeito, ó. Ela e a avó dela. Essa é a minha mãe. Então, assim... Ah, essa daqui eu não mostrei. É a quatro geração. A Bisa, a avó, a mamãe e a neném. Então, assim, aí você manda. Aí, eu acho que ficou pronto menos de uma semana. Assim, mentira. Olha isso. O olho roxo, gente. Que ela bateu no dia do aniversário. Uma hora antes de ir pro aniversário. Ó, mais detalhes. Mais detalhes do... Olha a cara de sapeca disso. Brincando. Olha lá. Ali a priminha, brincando. Essa daqui são a Bisa e as Bisnetas. E aqui são as priminhas. Pegou a falar pra vocês, tem 80 fotos. Aí, são os convidados, na realidade, a família. Porque a família é grande. Essa aqui é o Biso e a Bisa. Os primos, os primos. Muita gente aqui. Pera aí. Opa. Mais foto, ó. Com a família. Os amigos. Essa foto do parabéns. Apagando. Olha lá. Ficou linda essa foto. A foto não. Uau, boa festa. Foi tudo perfeito. Olha lá. Todos os convidados. Esse daqui... Olha o tanto. Esse daqui é minha família, gente. Só por parte de mãe. E é os mais íntimos. Tipo assim, é só prima e tios mesmo, sabe? Daqui tem as mulheres da família embaixo. Essa aqui é as mulheres da família. E aqui são os bisnetos com os... Os netos e os bisnetos. E aqui são... E aqui são as mulheres da família. Mamãe e o papai. Ela sempre mexe o dó do papai. Dá pra ver nas fotos, né? Essa Sofia. Ela me mata cada dia mais. Mamãe e o papai. E a neném. Achei linda essa foto da gente. E daí essa daqui é a última foto. Que é com os detalhezinhos dos sapatinhos dela. E a tiarinha. E só acabou. Então é isso aí. Eu só queria mostrar pra vocês o álbum da Sofia. Como ficou muito fofo, lindo, maravilhoso. E eu amei. Então eu só queria compartilhar com vocês mesmo. Porque ficou muito fofo. Então um beijo enorme. Da nossa casa, pra casa de vocês. E até mais. Então é isso aí. Eu só queria compartilhar pra vocês como ficou lindo o álbum da Sofia. E eu queria dividir com vocês. Porque foi um momento mágico. Eu acho que ficou perfeito tudo, tudo, tudo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar o vídeo. Deixar... Não esquece de avaliar o vídeo. Deixar... Não esquece de avaliar o vídeo. Deixar o seu joinha. Deixa o seu comentário aqui abaixo. Divulgar. E se você quer ver qualquer outro tipo de vídeo. Tem alguma pergunta. Pode deixar aqui embaixo, tá bom? Tchau.